Música De noite é quando eu ouço, é solidão É dizer-me baixinho, o rumo certo De noite é que o silêncio é meu irmão E me transformo em ave e sou liberto De noite é que o silêncio é meu irmão E me transformo em ave e sou liberto De noite é quando penso que fui eu Quem fez a tempestade e a bonança Transformo num Deus e subo ao céu E faço subir alguém que não tem esperança Transformo num Deus e subo ao céu E faço subir alguém que não tem esperança Na noite é que meus passos encontram passos A vaguear na noite que não quis De noite dá-me beijos e abraços De noite é que eu sonho e sou feliz De noite dá-me beijos e abraços De noite é que eu sonho e sou feliz Obrigada De noite é que eu sonho e sou feliz